Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Eu se fudei, se piaba Rafael Brabo, tá gostosinho, é? Leninha Souza Sou bandido nato, não sou de ninguém Cheio de pepeca, brotando no meu harém Seque-se bebida, tapa na rapeta Desbaratinado, maltratando essa princesa Cê modéstia, pássia, salsocada na você Ela quer se mover com o envolvido Quer se mover com o criminoso Ela quer dar babadito Quer se mover com os malta Então vai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão, vai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda O lalau, quer me dar Você tinha que acertar na piroca de marginal O lalau, quer me dar Você tinha que acertar na piroca de marginal Vem, 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 vem Eu sei que tu deseja Vou ficar de quatro e dançar Na minha boceta Tu é longuadinha Tão dançada Eu vou gozar Foge, foge gostosinha Você, você, você tá vim penetrar Você tá vim penetrar Pai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão Pai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão Só no menor que tá de guarda Cinturidão Pai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão Pai só tu Pega com tudo O lalau, quer me dar Você tinha que acertar na piroca de marginal O lalau, quer me dar Você tinha que acertar na piroca de marginal Vem, 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 vem Eu sei que tu deseja Vou ficar de quadra e dançar Para ver ver se eu retar Tua language adinha Tão ducesso já vou gozar Foge, foge gostosinha Você, você, você tá vim penetrar Você tá vim penetrar Pai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão Pai só tu Pega com tudo Só no menor que tá de guarda Cinturidão Só no menor, que tá de guarda Cinturidão Sai no menor que tá de guarda Cinturidão J.N. no pitch Respeito, amigo Sapadinho DJ Diego, a mídia aceita, meu amor